Música Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer esse microfone de morangos. Para esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1.5 kg de morangos, mais 200 gramas de morangos, 2 pacotes de gelatina de morango, 1 lata de leite condensado, 1.5 litro de água, 4 dl de natas. Num tacho vamos colocar 1 litro de água e vamos colocar a ferver. Agora que a água já está a ferver, vamos baixar o lume e juntar a gelatina de morango. Música Vamos apagar o lume e deixar arrefecer. Vamos passar uma forma redonda por água. Música Música Para depois ser mais fácil desenformar. Vamos cortar as 200 gramas de morangos em rodelas. Espalhem bem os morangos na forma. Vamos colocar o maquilo de morangos na liquidificadora. Música E aos poucos vamos juntando a gelatina de morango. Música Já está tudo bem desfeito. Agora vamos passar à outra parte. Música Vamos juntar o leite condensado e bater mais um pouco. Música Vamos juntar o purê de morangos e vamos coar para não passar na parte das grainhas. Música Vamos misturar tudo. Música Vamos juntar o semifrio na forma. Música Com cuidado. Música Música E vamos levar ao frigorífico entre 5 a 6 horas para solidificar. Música Depois de estar bem ligeinho, vamos passar com uma faca só para descolar. Música Se acharem necessário, poderão pôr 15 minutos na arca para ficar um pouco mais rixo para desenformar. Música Vamos molhar a forma em água quente, apenas alguns segundos. Música Música E vamos virar sobre o prato. Música Podem ajeitar para cair. Música Está pronto a ser servido. Espero que gostem desta sobremesa. Bom apetite! Música 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 Música